Oi, gente. Tudo bem? 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 Aqui. Aqui tem vários modos de cores diferentes. Então, os colegios de vários mais mais colegios Coloca aqui um outro lado Vamos lá! Vamos lá. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, Vamos lá. 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 Vamos lá.